Fala pessoal que me acompanha no YouTube, pessoal, olha aí, vamos trazer solução para esse problema aí de rachadura, telha quebrada, já tem solução, SOS Telhas da Dry Left, beleza? Vai acompanhando o vídeo aí que você vai ver. Se inscreva no canal. 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 E aí Fala pessoal. Se inscreva no canal. 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 estar no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.